Ao chegar numa cena de crime, o primeiro passo é colocar esse macacão que veda o contato com o sangue. A perita também protege os pés e usa máscara. Aqui é uma simulação com sangue de boi, mas o que a Lidiane faz é tentar decifrar o que aconteceu a partir das gotas de sangue que ficam no local. E dependendo do movimento que ela vai, se ela vai daqui para aquela região, a gente analisando essas manchas de sangue, eu consigo descrever que ela caminhou daqui para lá, pelo perfil das manchas de sangue. Se ela está mais próxima ao solo também, às vezes eu consigo ver um pouco mais. Faz um perfil diferente. Ela trabalha há nove anos no Instituto de Criminalística. Faz parte do grupo especializado em perícias de mortes violentas, que trata principalmente de acidentes, assassinatos e suicídios. Enquanto os colegas analisam as digitais, balística, fazem coleta de arma e de material para DNA, ela foca nas manchas de sangue. Pela análise da mancha, a gente consegue saber para que lado a vítima se deslocou, em que posição que ela repousou, até do agressor também, se esse agressor tiver ferido, as manchas que ele produz. A arma do crime também, se essa arma do crime, por exemplo, uma faca que foi usada para ferir uma vítima, então ela está contaminada com sangue. O sentido que essa faca foi deslocada, a gente consegue ver essas manchas de sangue. A Lidiane acaba de chegar de um curso internacional de análise de perfis de manchas de sangue. 16 profissionais no país participaram. Ela agora é a única em Goiás com essa formação. E o trabalho dela vai trazer muito mais detalhes para colaborar nas investigações. Nós somos baseados em fatos científicos, em que o fato mesmo não é, são suposições. Então, a versão da pessoa, daquele suspeito que está ali com o delegado, ela ao ser confrontada com o laudo pericial, dá muito mais robustez para o delegado pedir uma prisão preventiva. O Estado hoje tem cerca de 400 peritos criminais. É pouco. Portanto, quanto mais capacitados, mais o trabalho rende. O profissional capacitado tem condições de oferecer uma prova muito mais robusta, uma prova muito mais concreta para os juízes, para o Poder Judiciário, fazer a condenação de uma forma muito mais rápida e muito mais firme. Quer dizer, contribuindo com a segurança jurídica da população.